Eu tenho que agradecer a Deus por estar vivendo tudo hoje, agradecer a minha família, a minha equipe, o empresário, a minha namorada Agradecer a comissão, o Cruzeiro que me deu a oportunidade de voltar pra cá e confiou no meu trabalho Eu sempre falei que eu sou um cara que é muito criticado, mas eu sou um cara que tem muita resistência Eu pego as críticas construtivas e trabalho em cima delas pra minimizar o boazelo Estou realizando o meu sonho, realizando o sonho do meu pai, do meu avô, que faleceu já quando eu tinha 13 anos Ele foi o incentivador, ele que me incentivou a jogar futebol, ele que me levava pra beira do campo E o sonho dele era me ver jogando profissionalmente, hoje, de onde ele estiver, ele está me cuidando E eu estou realizando o meu sonho, o sonho dele, o sonho da minha família